Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades do esporte final. Vamos para o vídeo para saber a novidade que pode estar chegando para o Grêmio. É bem diferente de um nível exigido aqui. E a minha pergunta que eu digo é o seguinte, porque talvez lá já não estava rendendo mais, mas a que renderia? Pelo que vocês viram no Atlético Nacional, por exemplo, é o caso do Grêmio fazer todo esse esforço, porque parece que é uma cifra que está fora de cogitação com o Grêmio, teria que fazer um malabarismo financeiro, inclusive com a ajuda de talvez empresários para tentar trazer esse cara. Será que vale? É o cara pesado também em questão de vestiário. Acredito que chega um peso, mas é claro que você tem Renato Portaluppi lá. São muitos pontos para a gente debater em cima de Luizito Soares, que é um nome gigante do futebol, isso ninguém discute. Eu acho que toda essa discussão, todos esses valores, tudo que envolve essa contratação, isso está mais ligado ao que o Soares foi do que propriamente pelo que ele vem sendo atualmente. O que não quer dizer que ele, se for contratado, não tem condições de jogar. Claro que ele tem condições de jogar, claro que ele tem condições de ajudar o Grêmio, claro que ele tem condições de eventualmente resolver alguns problemas da equipe, se a equipe for bem montada, porque sozinho não há nenhuma chance no atual estágio da carreira dele de ele resolver. Se o Grêmio for um time muito bem montado, muito bem trabalhado pelo Renato, o Soares, como fim da história, se contratado, pode ajudar. Mas o que se paga por ele hoje não é compatível com o que ele entrega, é compatível com o que ele já fez. E o torcedor gremista, a gente falou isso aqui ontem, o torcedor gremista, ao receber, ao digerir a informação, processar a informação, o meu Grêmio contratou o Luiz Soares, o torcedor imagina o Soares do trio MSN, o Soares da Copa de 2010, da Copa de 2014, mas esse Soares não é mais, então é preciso alinhar as expectativas. Hoje o Luiz Soares é um jogador de muita qualidade técnica, vivendo os seus últimos instantes de carreira, vindo conversar com clubes que não são compatíveis com o seu tamanho. Em condições normais, Grêmio e Cruz Azul do México não disputariam o Luiz Soares. Então é preciso todas as partes entenderem quem é hoje o Luiz Soares, para que não exista frustração e para que o Grêmio possa extrair, se contratar o jogador, aquilo que ele ainda é capaz de entregar, que é diferente daquilo que a gente cansou de ver aqui nos canais ESPN. A gente está falando de um Grêmio que subiu agora, basicamente tem essa também, né? E a gente quando vê esse movimento, é claro que o Grêmio, talvez pensando aí, talvez com um pouquinho com a cabeça do Luiz Soares, se é que é do interesse dele, Porto Alegre é logo do lado ali do Uruguai, né? Se comparado ao Cruz Azul, que é do México, que é do outro lado do continente. Fazer diferença, né? Depende do que ele deseja para a vida dele. Se for dinheiro, talvez o time mexicano tenha mais grana. O México é uma outra situação em relação ao Brasil, tem muita empresa que põe dinheiro. Então o mercado mexicano costuma rolar uma grana legal. Muita gente vai jogar lá por causa disso. O Cruz Azul tem cimento ali para colocar dinheiro. É isso, né? Então, agora, ele está perto de casa, o dinheiro também, ninguém está dizendo que é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E para o Grêmio, assim, se está contratando a história do Luiz Soares e o Luiz Soares, o que ele pode fazer hoje dentro de campo. Então é preciso entender que a história é enorme, maior do que ele pode fazer. No Brasil, vai fazer gol, vai fazer muito gol, vai jogar, só não vai poder encarar esse calendário aí que a gente tem com 35 anos. Não vai. Você já vê na seleção uruguaia, ele para baixo. Não é no Uruguai, assim, uma potência. No Barcelona, já não é. No Barcelona, no final, mas depois vai para o Atlético de Madrid, uma temporada legal. A primeira foi muito boa, né? A primeira foi muito boa, porque em algum momento o jogador vai cair rumo aos 40 anos de idade. Eu falei 35, mas ele faz aniversário agora já 24 de janeiro. Ou seja, 36. 36, então assim, vem muita da história do Luiz, enorme história do Luiz Soares, dentro de campo, o jogador nessa idade. Você já tem que ir acompanhando, uns vão a 38, o fenômeno vai com 39, mas não é, é o momento já de começar a analisar jogo a jogo. Então o Grêmio dá uma, é uma jogada do Grêmio, chama atenção para o Grêmio, traz um jogador de renome mundial, se isso se concretizar, mas dentro de campo não se pode exigir o Luiz Soares que jogava ao lado de Neymar e do Messi. Impossível. Até porque os companheiros que ele tinha eram mais ou menos. E ele era um, ele se beneficiava disso. Também. Sozinho já é mais difícil, ainda mais com 36 anos agora. Quando você falou 24, né? 24 de janeiro. 24 de janeiro faz 36 já... É uma, assim, é uma ida ao mercado e de uma demonstração de força, mas o torcedor do Grêmio, legal se empolgar, mas com moderação. Isso. Para ver até onde o Luiz Soares pode ir. Só não vai botar ele para jogar oito partidas no mês que não vai dar certo. Quero te ouvir, Presida, em relação a Luizito Soares. Aliás, Presida já viu o Soares jogando, jogando muito, basicamente. Mas são outros tempos, está chegando aos 36, será que é mais grife do que qualquer coisa essa investida do Grêmio para cima dele? E, aliás, essa relação com o Portalupe, como é que faz ali? Porque o Renato Portalupe é gigante no Grêmio, mas chegar um cara desse tamanho também, como é que fica, hein, Mauro? Ah, não, o Renato continua mandando lá, né? Não tem essa, né? No Grêmio não tem concorrência, não. Agora, acho assim, se depender de dinheiro, sem dúvida alguma, sem nenhum trocadilho besta, mas quem pode concretizar ou sedimentar essa contratação, sem dúvida alguma, é o Cruz Azul, né? Tem mais bala para isso, o mercado lá é melhor, paga melhor, tanto é que a oferta, parece que ele tem quase o dobro do que o Grêmio pode oferecer, para se ver a diferença aí. Então, se ele quiser dinheiro, é para lá que ele vai. Mas, se ele está conversando ainda com o Grêmio, pode ser que não seja essa a prioridade de dinheiro. Enfim, que ele queira ficar perto mesmo do Uruguai, que ele possa jogar aqui no Brasil e tal. Mas tem outras questões para se levantar. Vai jogar quantos jogos? Por isso que a gente tem que ver o custo-benefício. O Grêmio está atrás de empresas que bancam esse salário, que, independentemente de se saber que não é o Soares de 2010 e tal, mas ele tem o nome, ele vai vender camisa, ele vai ter uma representatividade, dá um orgulho para o torcedor falar, pô, o Soares está no meu time, eu acho que isso acontece sim. Mas vai ter que dividir espaço ali também com o Diego Souza, que é outro que também joga ali na mesma função, que eu não acredito que possam jogar os dois juntos, a não ser numa emergência, numa situação ou outra, um jogo ou outro. Você precisa colocar os dois ali no final de jogo e tal, mas não imagina o Renato montando o time com os dois, pela idade e pelas características, então é um ou outro. Isso aí já vai fazer com que o técnico, no caso o Renato, talvez os divida, né? A mesma história, você vai aqui para campeonatos nacionais, você vai para Copas, vão usar um pouco você aqui, um pouco ali, porque com os dois juntos, acho que nenhum, acho que nem o Souza também tem capacidade de fazer aí 60 jogos e tal, não é o caso. Então você vai usar um e outro, e aí você compra e fala assim, quantos gols ele vai me entregar, já sabendo que ele vai jogar metade do que nós temos aí de compromisso no ano, e quanto eu posso pagar por isso. Com certeza o Grêmio está buscando gente para bancar isso, através de patrocínio mesmo, para não tirar, ou para tirar, se for o caso, o mínimo possível, daquele dinheiro do Grêmio. Mas eu acho que seria muito interessante, em termos práticos, vamos esperar. Vamos esperar, o cara chega, com muito nome, certamente vai se motivar, se vier, lógico, jogar no futebol brasileiro, ele também não quer pagar mico aqui, eu acho que ele não vem aqui para ser chinelinho, mas tem essa idade pesando, tem toda uma carreira que já foi melhor no passado, que já está com a curva virada agora, mas eu adoraria. Agora o Grêmio tem que pensar até onde isso vai doer no bolso, arrumar essas empresas, fazer aí uma reengenharia de propagandas, enfim, promover essa chegada. E o Renato está sabendo disso, está com o Diego lá, também já deve estar conversando, ou imaginando, se tiver os dois, como vai utilizar um ou o outro. Um e outro, acho que poucas vezes, só mesmo no caso de muita necessidade. Pois é, né, a gente sai de um tricolor agora, o tricolor gaúcho, e vamos falar um pouquinho a respeito do...